A capital paulista vai ampliar a oferta de cirurgias eletivas e exames também nos hospitais municipais. Quem traz os detalhes disso ao vivo pra gente é a nossa repórter Gabriela França. Só pra entender, essa medida quer agilizar uma fila que só cresce. Quantos pacientes estão aguardando cirurgia, Gabriela? Bom dia! Oi, Zucatelli, um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Olha, nesse momento, Zucatelli, são 57 mil pessoas nessa fila de espera. E essa fila só cresce muito a cada dia. Segundo a Prefeitura, ela registra 10 mil novos pacientes por dia. As cirurgias foram suspensas logo no comecinho da pandemia, né? E foram retomadas entre novembro e dezembro do ano passado. Agora, a capital quer ampliar a oferta de cirurgias e também de exames em hospitais dia. São 13 hospitais que estavam atendendo pacientes só com a Covid-19 e que agora vão passar a atender, então, as pessoas que estão nessa fila de espera imensa. Inclusive, cinco hospitais dia, como esse aqui, onde nós estamos, na Vila Guilherme, região norte de São Paulo, vão trabalhar 24 horas por dia só para tentar agilizar essa fila de espera imensa. Bom, os exames e avaliações pré-operatórias já começam a partir de hoje, tá? E as cirurgias começam no comecinho de agosto. Bom, segundo a Prefeitura, essa ampliação foi possível porque a ocupação em leitos de UTI aqui na cidade está em 54%. Um número que reforça aí a tendência de queda nas internações, né, gente? O que é ótimo, mas não dá para relaxar com os cuidados porque só assim ele vai continuar caindo. Afinal de contas, a pandemia amenizou um pouquinho, mas ainda não acabou, né? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.